O motociclista Ednar Rodrigues de Souza, de 48 anos, morreu após ser colhido por um carro na madrugada deste domingo em Granja, aqui no interior do Ceará. O acidente ocorreu na CE-085. Segundo informações, ele trafegava pela rodovia estadual quando foi colhido por um veículo não identificado. O motociclista caiu desacordado, bastante ferido. O homem foi socorrido por uma ambulância de Jijoca de Jericoacoara para a Upa de Granja, mas infelizmente não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito na manhã deste domingo. Nós estamos de plantão e podemos voltar a qualquer momento com outras informações aqui neste canal. Até o próximo vídeo.